Meu nome é Débora Gossoli, vou falar um pouco do meu instrumento, a flauta, que é considerado como um dos instrumentos mais antigos da humanidade. E a flauta no Brasil, um instrumento muito presente, desde sempre, nós temos grandes flautistas, tivemos grandes flautistas, acho que da nossa época agora, o mais importante, o mais conhecido talvez tenha sido Altamiro Carrilho, mas eu vou falar de três grandes flautistas do século retrasado, o Joaquim Calado, o Viriato Figueira e o Patápio Silva, que eram excelentes flautistas, todos eles dominavam muito bem o instrumento, e compunham muito bem, e é isso. Joaquim Antônio da Silva Calado, Júnior, nasceu em 1848, morreu em 1880, aos 31 anos. É considerado pai do choro e criador do conjunto choro-carioca, o primeiro com a formação básica do choro, flauta, dois violões e cavaquinho. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. No ano de 2000, foi lançado um CD inteiramente dedicado a ele, porém mais de 200 músicas ainda permanecem inéditas. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. A obra do Calado, com exceção de músicas como Flor Amorosa, é praticamente desconhecida. Quando ele morre, seus amigos realizam um concerto para a compra de um jazigo no cemitério do Caju, e ao seu lado foram depositados os restos mortais do amigo Calado, cumprindo uma promessa de ambos de serem enterrados juntos. A polca só para moer é a primeira em tonalidade menor de que se tem notícia. Música 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 Patápio Silva Patápio Silva, ele nasceu em 1880 e morreu em 1907 aos 26 anos. Foi um dos maiores virtuosos de flauta brasileira. Com 21 anos, ele muda para o Rio de Janeiro para estudar no Instituto Nacional de Música e conclui o curso em um terço da duração normal. Era um aluno excelente. E aí o professor dele dá uma sugestão dele sair em turnê pelo Brasil para arrecadar fundos para poder estudar na Europa. E aí ele vai em Minas Gerais, São Paulo, diz que passou aqui por Santos, inclusive a música que a gente vai tocar, diz que foi feita também por uma moça aqui de Santos. Paraná e Santa Catarina, quando ele chega em Florianópolis para o concerto, ele passa mal, né, ao contrair difteria e morre. Houve uma comoção nacional, né, ele recebeu várias comidas enquanto vivo e ele realmente foi um dos grandes, grandes flautistas brasileiros. Música 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 Música